Agora pessoal, pra todo mundo aqui, a gente não pode mais contar uma piada no Brasil. Na campanha, eu tava no aeroporto, chegou um do cara do Piauí pra mim, né? Ô Bolsonaro, tudo bem? Eu falei, opa, o Piauí fica onde? Na Ásia? Tinha um me filmando atrás, arrebentaram comigo no Piauí? Não posso mais contar piada de cabeçudo? Contra piada de goiano, de gaúcho, de cearense e cava da peste? Não pode mais contar piada, não pode ter uma liberdade mais nesse país? Não pode brincar mais? Tudo é politicamente correto? Agora se alguém falar que você tá denegrindo a imagem de alguém, isso é racismo! Onde é que nós vamos chegar? Ficar mudos? É isso que vai salvar o Brasil? Preconceito? O idiota que tem, a própria sociedade que tá do teu lado, o afasta do convívio. A decisão de a pouco, tipificar a homofobia como racismo? Eu tô numa pelada, nós dois. Um entra com a voadora no pescoço do outro, o que acontece? O outro fala assim, seu maricom, pronto, três anos de cadeia! Não posso falar maricom mais. Hoje nós vamos chegar, nossa alegria de viver em um país maravilhoso como esse. Quem estão nos dividindo? Essa esquerdalha, canalha, branco e negro, nordeste e sulista, nordestino e sulista, pai e mãe, patrão e empregado, homem e mulher. Dividindo o Brasil. Pra quê? Pra governar. E agora, alguns, a maioria dos governadores, o nordeste e o resto. Se querem fazer disso aqui uma Cuba, porque a educação que eles destinaram a garotada ao longo dos anos, nós temos demonstrado a ver do PISA que tá horrível. Tá piorando cada vez mais. O PT dobrou os recursos com a educação e a qualidade caiu. Não se forma, em grande parte, ou em parte considerável, bons profissionais, universidades, formam-se militantes. Eu falo que dinheiro público não é pra fazer filme com a Bruna Sufistinha, dizem que eu quero censurar. Eu não quero censurar nada, pô. Faz da Bruna Sufistinha, do Jesse Valadão, dele fazer ressuscite, seja lá o que for. Agora, com dinheiro público, não. O governo mudou. É um governo conservador que respeita a família, que não quer sacanagem de sala de aula, que respeita as religiões, que tem consciência que o Estado é laico. Mas eu sou cristão, e ponto final, e mudou. E eu quero o bem do Brasil. Estamos fazendo um bom trabalho junto ao Parlamento Brasileiro. O que nós queremos? Que o Brasil vá pra frente, pô. E como é que vai pra frente? Usando aqui as pessoas de bem no Brasil, não só pra compor nosso ministério, nossa prefeitura, nossas governadorias, tá certo? E mais pessoas que investam. Tem inteligência nessa obra aqui do lado, aqui da plataforma, inteligência. Falei lá dentro, dá uma menina afrodescendente, né? Que tá na Inglaterra, ultimando ali a peneira, né? De grafeno, que vai desanalisar a água do mar. Jamajor, que maravilha! Uma água de poço vai ter zeno que essa loba vai deixar de ser. Quantas vão pagar por essa tecnologia? Falam tanto em igualar todo mundo, eles querem igualar por baixo, na verdade. Mas uma pessoa como essa tem que ser trazida pro nosso meio, como estamos buscando contato, pra que nós possamos investir nela. Queremos nosso Vale do Silício, que seria o Vale do Grafeno, o Vale do Nióbio, né? Em algum lugar do Brasil, que a gente possa juntar os polos de desenvolvimento que nós temos, não só. desenvolver o Brasil, quando acabar o nosso comodice, a gente vai viver do quê? De capim? Só vai ter capim pra gente comer. Deixa acabar aí o nosso minério. Exaurir a nossa terra. E alguns querem vender terra pra estrangeiro ainda, né? Vamos abrir mão da nossa segurança alimentar. A gente vai viver do quê? De capim? Todo mundo igual. Já que falam tanto aqui, a folha que falei palavrão. Deixa eu falar de novo. Viver todo mundo igual na merda. É isso que queremos, é isso que grande parte da imprensa quer. O papel da imprensa é excepcional. Vai continuar vendendo manchete, onde 80% do nacional, 102 parentes. Tem vergonha na cara. Família Marinho aí, tá os filhos lá na imprensa. Lá na imprensa. Me fala que é particular, que não é não, que é concessão pública. É comum a gente, quando tá do lado ali, e alguém vai embora, botar alguém do circo de amizados que tão ali no seu gabinete. Agora bota na minha conta 102, como se fosse o maior nepotista do mundo. Não botaram a minha esposa, por quê? Bota a minha esposa, trabalhou na câmara comigo. Porra, bota lá, porra. Agora tem empregada comigo, quando tava namorando. Quando casei, alguns meses depois foi embora. Lá atrás deram porrada em mim. Bota agora de novo. O filho de político, agora tudo é vagabundo, sem vergonha e não presta. Se o filho de vocês, não vocês que tão aqui, né? Se o filho dos editores, do ano de imprensa, não presta, tire ele do negócio de vocês, pô. Deixa de ficar do teu lado, te assessorando. Agora cada pai, agora é obrigado. O pai que planta, por exemplo, aqui, manga. O filho dele vai aprender o quê? Mexer com manga. Ele tem que sair dali e plantar abacaxi, porque não pode, porque é nepotismo. Larga de idiotice, pô. Larga de frescura nessa questão. E o parlamentar que, porventura, bota parente ali, pra ter outra vantagem que não seja o bem do serviço, esse cara vai ter que ser alijado. Não tô defendendo o filho do nepotismo, não. Fique tranquilo, tá ok? Se Deus quiser, meu filho tá indo pra Estados Unidos agora, o 03. Não é fritador de hambúrguer apenas, né? Ele também entrega a pizza, pode escrever, entrega a pizza. E fala inglês, fala espanhol. Policial federal concursado e advogado passando na UAB. Teve agora nos Emirados Árabes. Inclusive falou lá com os sheiks sobre compra de KC390. Já tem imbecil falando aqui. Ele não é diplomata. Qualquer um de vocês, se for pro exterior, vocês podem vender o bom nome do Brasil. Falar da manga, de petrolina. Apesar de você nunca ter pego uma inchada e plantado nada. Nós temos que vender o bom nome do Brasil e fora. Não ficar com essa mesquinharia. Alguém acha que eu ia indicar, meu filho, para uma embaixada tão importante que é os Estados Unidos? Pra pagar vexame? E mais ainda, o embaixador é um cartão de visita. Ele é amigo da família Trump. Querem melhor do que isso? Imaginem se o Macri tivesse um filho embaixador no Brasil e quisesse falar comigo. Eu ia falar o quê? Semana que vem eu te atendo? Vem pra cá imediatamente. É o filho do presidente Macri. Filho do marido do Paraguai. Do Pineira da Argentina. Do Chile. Ou seja, quem for. Vamos parar com essa história, essa bobeira. A campanha acabou pra imprensa. Eu ganhei. A imprensa tem que entender que eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou a porra. Ganhou a porra. Vamos entender isso. Vamos trabalhar junto pelo Brasil. O trabalho de vocês é excelente. Desde que seja bem feito. É muito importante pro futuro do Brasil. Posso ir embora? Presidente, o senhor acha que o seu filho vai conseguir dizer não ao governo dos Estados Unidos, sendo, como o senhor acabou de dizer, amigo do presidente Trump, da família Trump? Pior se fossem os filhos de petistas que diziam sim pra Cuba e pra Venezuela o tempo todo. Tá ok? Obrigado aí. Obrigado. 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 Obrigado.